Fala galera, tudo bem? Quarta-feira, finais. Bom, o exemplo que eu trouxe é com cavalo, rei e peão. É, é um tipo de final que a gente tem que saber terminar. Joga umas brancas, aproveite a posição e tentem promover o seu peão. De 5 a 10 minutos, arruma um tabuleiro. É muito importante a gente visualizar ali, porque é ali que você vai jogar no real. De 5 a 10 minutos, pausa o vídeo e pensa. Você deve ter desfasado o vídeo. Cara, parabéns. Se você fez um lance único da posição, cavalo na casa D de dado 7. Cheque ao rei. Só que ao mesmo tempo você está usando tático de ataque duplo e atacando o cavalo. Mas Fábio, tático esse furado, porque o cavalo de F6, negro, vai capturar em D de dado 7. Ótimo. A gente desviou a atenção dele da casa de promoção. Mas Fábio, não adianta. Se eu avançar meu peão, ele vai voltar para a casa de promoção. Ótimo. Então essa casa F6 é uma casa muito boa para ele, não é? É verdade. Então vamos tirar ela jogando E5. Pronto. Não tem mais nenhuma casa que impeça a sua promoção. Obviamente, um possível lance seria cavalo capturar E5 e peão na casa G7. E não há nada que as negas façam para ele evitar a promoção. Mas Fábio, elas tem muito peões e cavalo. Mas você no próximo lance, cavalo C6, no próximo lance promove a dama. Se vai ganhar ou não, são outros 500. Mas que ficou muito melhor na posição. Depois você pausa o vídeo, monta essa posição e tenta ver se é esse final contra a máquina. Você é de brancos e a máquina de negros. Vamos para outro exemplo. Joga umas brancas. Existe um lance único na posição. O restante empato. De 5 a 10 minutos. O que você faria nessa posição? Pausa o vídeo e pensa. Joga as brancas. Você deve ter despausado o vídeo. Cara, parabéns. Se você fez o lance rei na casa F6. Qualquer casa que o cavalo vá, seja... Vou até reproduzir novamente. Seja a casa C8. Desculpa. C6. Ou B de bola 5. Não vai dar para poder atacar o rei no próximo lance. Porque, olha só. O cavalo está em uma casa negra. O rei branco está em uma casa negra. Quando o cavalo for para uma casa branca. Uma dessas que eu citei agora há pouco. Ele vai ter que, notoriamente, depois parar em uma casa negra. Então, não vai atacar nunca esse rei em dois lances. Em três, tudo bem. Mas em dois, não. E aí, o suficiente. Porque quando o cavalo... Possível continuação. Cavalo na casa C6. Você vai jogar... G5. Não, G4. Desculpa. Cavalo na casa... E7. G5. Checkmate. E aí, acabou. Você prendeu o rei adversário. Quando você faz o lance rei F6. Você faz o típico lance... Em que você deixa o rei totalmente acuado. O rei adversário. Só esperando ser atacado. Por isso que final de rei... Um bispo contra rei não dá. Dali é afogado. Mas tendo um peão... Por que não? Bom... Vamos para o último exemplo de hoje. Esse clássico exemplo. Joga as brancas. E muito cuidado. Apenas um lance... Vai ajudar vocês a vencer. De 5 a 10 minutos. Após o vídeo, pense. Você deve ter desfazado o vídeo. Cara... Parabéns. Se você fez o único lance da posição... Que é... D6. Ele é único. Porque agora... Cavalo na casa D2. Rei na casa... C7. Cavalo na casa E4. D de dado 7. Cavalo F6. E agora você promoveu a dama. Em... D de dado 8. Peão D de dado 8 promove a dama. Fábio. E se cavalo... Na casa C5. Você promove. Porque... Quando você promover... Olha o que acontece. Você vai atacar o rei. E aí ele vai ter que perder um tempo. E você não consegue jogar o cavalo. Então... Na famosa casa... É... E6. Para dar o duplex. Primeiro você vai ter que sair do cheque. Tudo depende da posição. Se você olhou isso tudo... Parabéns. Se você olhou que a casa da promoção... Está conjugada onde o rei está. O rei do adversário está. Parabéns. Você vai... Já promover dentro de um tempo. Isso é muito importante durante os finais de rei e peão. Ganhar um tempo. Bom... Se você gostou deixa o like. Se você não é inscrito se inscreve. Ativa as notificações. Compartilha. Comenta com os amigos. Temos o 913. Vamos crescer. Me ajuda aí. Vamos para o 950. Sem compromisso. Bom... No link da minha instituição tem o meu Instagram. Para vocês conversarem comigo se quiserem. Acompanhar a minha rotina. Tem o Instagram da Canetaria da Pan. Nossa parceira do canal. Tem o vídeo de materiais de papelaria. Personalizados pelo Brasil todo. Valeu para dar uma conferida. Tem o Instagram do xadrez Bochelle. Cara... Material de xadrez de ótima qualidade. E com um preço sim muito bacana. Conversa com eles lá. Quem sabe... Você consegue até... Coisas a mais. Do que você querer comprar. Por um preço muito melhor. E até de Brasil todo também. Bom... Tem o xadrez da Academia de Xadrez de Campos. E tem o xadrez da... Federação do xadrez de janeiro de xadrez. A Fechers. Duas instituições ótimas. Que tem um Instagram muito bacana. Com muitos conteúdos de xadrez. E podem trocar ideias com vocês. Tanto se você é amante ou profissional. Bom... Tem o site... O xadrez de xadrez de tempo. Para vocês treinarem seus táticos. E posições de finais. E jogar um pouquinho. Que é bom. Feliz de Deus. Bom... Hoje. Antes de eu terminar esse vídeo. Eu falei com os meus amigos ontem. Na terça-feira. Da minha pelada de terça-feira. Que terminou ontem. Por conta das festas. A gente parou ontem. A gente estava conversando. Eles me apoiam muito. Então... Com força aqui para o canal também. E eu falei que eu vou mandar um salve para eles. Um... Um obrigado por tudo. Porque foi muito importante esse ano. Estar com eles. Jogar bola. Fazer aquela resenhazinha depois. E conhecer um pouco mais deles. Minha galerinha de terça. Tamo junto. Terça-feira. Dia de carneiro. Eu falei que ia falar isso. É piada interna. Bom... Muito obrigado por tudo. Viu galera. Tamo junto. E feliz ano novo. Ano que vem. Mais peladinho. Bom... É aí. Uma dica. Se exercita. E a frase que eu deixo hoje. Hoje é o seguinte. Seja feliz. Caia. Levante. Grite. Sorria. Faça o que quiser. Mas acima de tudo. Seja você mesmo. É uma coisa que eu aprendi assim. Seja você mesmo. E tudo vai dar certo. Valeu? Bom... Não mais é mais. Muito obrigado a todos. E... Até o próximo vídeo.